2018 está chegando. Ano de eleição, ano de reeleição para deputados e senadores. O povo do Rio Grande do Norte está mais atento ao comportamento da bancada federal. Veja o caso da reforma da Previdência. Os deputados foram pressionados a se posicionarem a respeito da proposta enviada pelo presidente Michel Temer. A lei das terceirizações que foi votada do dia para a noite também foi alvo de pressão. Os deputados foram forçados a se explicar sobre o posicionamento em relação ao projeto. O Rio Grande do Norte parece que aos poucos vai entendendo para que serve um deputado federal, para que serve um senador. O povo, nesse ponto, está mais atento. E isso é bom para a democracia e péssimo para a nossa inoperante bancada federal.